Tem como você fazer um café mais novo? Esse café faz cinco dias que tá aí. Você acabou de ser beça, rapaz. É mesmo? O café eu fiz ontem de noite. Ah, é? É. E agora? Fizeram café aqui, sobrou um tanto assim na caneca. Eu vou pegar o café da avó. Pega daí, então. Eu vou pegar o da avó. Ah, tem a dó. Tem a dó. Aí, se você for puxar o histórico desse café e da garrafa, tem uns dez dias atrás. Ah lá, ó. Viu? Tá falando que se ele for comer, ele precisa de dez pãezinhos. Não tem dez aqui. Eu gosto que todo mundo come. Eu fico satisfeito. Então vamos tudo comer. Vô, obrigado por me ajudar no pedágio, viu? Que Deus te abençoe. Ó, vá tomar um banho pra gente surfejar. Vá tomar banho. Não vamos. Vai tomar banho. Então? Eu vou tomando café. Quando você toma café, eu vou tomar banho. Isso. E pra nós ser fecha. Oh! Oh!